Puxa a vida cara, mas que modo legal É metal, é res metal Bebe o mental, bebe o mental É metal, é metal Ai me leva Eu levo, mas me leva muito longe Pua natureza é tão natural Eu acho que estou Frigeramente grávida Não é não que me faz a coisa tão ruim Se um dia eu posso tirar o cozin Não é que eu acho que estou Frigeramente grávida Não é que eu fico impálida A coisa não é um mil Se lembra o dia eu posso tirar o cozin A tarde, fólica Eu tava bem, fólica Parada de roupeira Na porta da escola Todo mundo que eu quero me deu bola Subi na calvazã Que coração fez te pedir que está Ali na lanchonete Pedi um mac queijo Foi quando o cariato Acho que o mac vejo E eu vou responder o mac vejo Como é que a frase A coisa agitou Mas logo esfriou Porque ela não tinha o meu espaço Mamãe, eu acho que estou Frigeramente grávida Mamãe, não fica impálida A coisa não é ruim Se lembra o dia eu posso tirar o cozin Mamãe, eu acho que estou Frigeramente grávida Mamãe, não fica impálida A coisa não é ruim Se lembra o dia eu posso tirar o cozin Um cara tão Real antigo E meu oceano Na Atlântica E aquele motor De mil cilindradas Causa reações inesperadas Descida a fada Daqui o coração Fechei que tic tac Eu leio o baguão Não uso o dião Daqui que eu ia deixar Daqui o coração Um cara tão romântico E um oceano E aquele motor De mil cilindradas Causa reações inesperadas Descida a fada Daqui o coração Fechei que tic tac Eu leio o baguão Não uso o dião Daqui que eu ia deixar Daqui o meu oceano Eu acho que estou Frigeramente grávida Mamãe, não fica impálida A coisa não é ruim Se lembra o dia eu posso tirar o cozin Mamãe, eu acho que estou Frigeramente grávida A coisa não é ruim Se lembra o dia eu posso tirar o cozin Então eu esperava por mim Obrigado gente Valeu gente, boa noite Vai, zo, vai, zo Vai, zo Vai, zo Vai, zo Vai, zo Vai, zo Raizu! Raizu!